Eu sou pleto de amor e chance de dar um lar para os bichinhos abandonados, coisa que eu faço aqui de mês em quando, né? Branca Andrade, conta! A procura de um lar, ou melhor, de um match perfeito. A pessoa tá passeando e aí de repente ela vê um cãozinho, vê um gatinho e aí dá um match, tipo, cara, eu preciso levar ele pra casa, não vai ter jeito. E são assim que essas adoções inesperadas acontecem. Mas na maioria das vezes as pessoas olham, beijam, abraçam, mas não levam. O que significa que eles vão ficar mais tempo assim, à espera de uma família. Infelizmente não dá pra eu adotar, não. Não, eu já tive duas cadelinhas que duraram 19 anos e aí agora fica meio difícil pra mim. Mas a adoção é uma decisão que precisa realmente ser responsável. Afinal, a expectativa de vida desses animais pode chegar a 20 anos. Para a ONG Paraíso do Focinho, cada adoção é comemorada, pois significa a possibilidade de continuar resgatando cães e gatos que estão nas ruas. Se a gente não conseguir doar os animais, a gente não consegue resgatar, não consegue tirar os animais de rua, né? E hoje existe um número exagerado de animais nas ruas, sofrendo maus-tratos, atropelamento, todo tipo de maldade. Então quando a gente doa o animal, a gente abre espaço pra que novos entrem e que sejam tratados, cuidados e aí doados novamente. É um ciclo muito importante. Bento, macho, 5 anos, bem calminho e esperto. A foto funciona quase como um catálogo de aplicativo de relacionamento. Mas pra dar o match perfeito pra adoção, é preciso muito mais do que só clicar na imagem. É preciso chegar assim, olha, pertinho e conhecer a história por trás da bandona. E a história está escrita em cada barraca do evento que aconteceu este sábado no Shopping Downtown. E é de sensibilizar qualquer um. Bento, por exemplo, chegou na ONG ainda filhote e viu vários cães se despedirem do canil para uma nova vida. Ele foi ficando cercado de amor e cuidados, mas hoje, aos 5 anos, ainda não encontrou um lugar para chamar de seu. Essa voluntária foi até Pernambuco resgatar essa cadeia toda enfeitada, com brilhos e lacinhos. Fica difícil acreditar que ela foi encontrada em uma lata de lixo. Eu acho que é muito difícil pra nós, principalmente, achar um animal no lixo. E hoje, essa é a temática no Rio de Janeiro, o abandono do animal. Hoje, infelizmente, nós temos muitos animais abandonados e que talvez os tutores não tenham tido condição de sustentar e tenham deixado na rua. Mesmo com o fim do evento, é possível ainda adotar. Nosso processo de adoção, ele funciona todos os dias. A gente tem no nosso Instagram, ONG Paraíso dos Focinhos, um link que leva para um questionário de adoção. No momento que esse questionário é preenchido, a gente já faz o contato, começa a conversar, entender um pouquinho mais o que a pessoa está buscando. E aí, começa o processo de apresentar, né? Ou o cãozinho, o gatinho, até a gente achar um match perfeito, assim, pra eles. Todos os animais são entregues castrados e ainda tem atendimento veterinário gratuito no primeiro momento. Bento ainda continua à espera. Quem se candidata a se deixar conquistar? Melhor amigo não se compra, melhor amigo a gente conquista, né? E não precisa nem conquistar, porque eles são dados, eles são apaixonantes, eles são apaixonados. O Bento tem bigode já de velho. É, hein? O Bento tem bigode de velho já.